E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o ato que reforçou a importância da democracia no país. Os três poderes se uniram para defender a ideia de que, num ambiente democrático, as eleições são livres e universais e o resultado das urnas precisa ser respeitado por todos. E quem tem mais detalhes ao vivo, direto da Praça dos Três Poderes, é o repórter Pablo Mundim, que acompanhou esta cerimônia. Pablo, uma boa noite para você. Qual foi a participação do presidente Lula neste ato? Boa noite, Roberto. Boa noite a você que nos assiste. Foi um momento emblemático, importante para ser lembrado. No ato que aconteceu no Congresso Nacional, o presidente Lula disse que não há perdão para quem atenta contra a democracia. Desde o ato covarde de 8 de janeiro de 2023, 2.170 pessoas foram presas, a maioria por ter invadido e atacado diretamente os poderes. Um rastro de destruição nos principais prédios públicos de Brasília. Só no Palácio do Planalto, um prejuízo de 8 milhões de reais. Valor que pode ser ainda maior, já que há objetos, quadros e mobília que ainda não foram completamente restaurados. Durante a cerimônia no Congresso, que reuniu cerca de 500 pessoas, Lula disse que a coragem de parlamentares, governadores, ministros do STF e militares legalistas garantiu que hoje fosse possível celebrar a vitória da democracia sobre o autoritarismo. Também agradeceu os profissionais das forças de segurança que recusaram aderir ao golpe e destacou que é preciso combater a fome e a desigualdade a fim de aperfeiçoar a democracia no Brasil. Eu preparei uma reportagem sobre a participação do presidente Lula no ato de democracia inabalada. Vamos acompanhar. Ao celebrar a democracia, representantes dos três poderes unidos ao som do hino nacional. Na cerimônia que marca um ano dos ataques de golpistas às sedes dos poderes em Brasília, o presidente Lula defendeu a Constituição e disse que a democracia está inabalada e fortalecida. Não há democracia sem liberdade. Mas que ninguém confunda liberdade com permissão para tentar contra a democracia. Liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras sobre as vacinas nas redes sociais. O que pode ter levado centenas de milhares de brasileiros e brasileiras à morte por conta do Covid. Liberdade não é o direito de pregar a instalação de um regime autoritário e o assassinato de adversários. As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram combustível para o 8 de janeiro. Lula disse que a tentativa de golpe em 8 de janeiro do ano passado foi resultado de um longo processo promovido por líderes políticos extremistas para desacreditar a democracia em seu próprio benefício e defendeu punição exemplar. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade e a impunidade como salvo conduto para os novos atos terroristas no nosso país. Lula também defendeu a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Somente a democracia e somente o exercício da democracia pode permitir que um país do tamanho do Brasil tenha a primeira vez na sua história uma alternância de poder que permite que um metalúrgico chegue à presidência da República. Há um ano, milhares de golpistas invadiram e depredaram a sede do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e aqui no Palácio do Planalto. Neste rastro de destruição, muito estrago, medo e a tentativa de golpe. No dia 8 de janeiro de 2023, resta a lembrança de um momento superado, mas que jamais será esquecido. Viva a democracia e democracia sempre! Ao final do evento, Lula desceu a rampa do Congresso, acompanhado por autoridades do Legislativo e do Judiciário. Mesma rampa ocupada por vândalos no dia 8 de janeiro de 2023. E da Praça dos Três Poderes, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, onde está a repórter Gabriela Noronha. Gabriela, boa noite para você. Os ministros do STF também condenaram esta ameaça à democracia representada pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, não é? Claro, Roberto, e não é para menos, né? Boa noite para você e a todos que nos assistem. A gente lembra, como a gente assistiu agora na reportagem, que o Supremo Tribunal Federal também foi alvo dos ataques terroristas do dia 8 de janeiro. E assim como no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, aqui o plenário do STF foi praticamente destruído. Os vândalos quebraram vidraças, arrancaram poltronas, móveis foram despedaçados, um cenário e um verdadeiro cenário de horror. E bem no edifício sede, que é um patrimônio histórico dos brasileiros e também símbolo do poder judiciário. Por isso, hoje, relembrando os ataques, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, falou sobre a importância de manter viva a memória, mesmo sendo uma memória de um país que não queremos. E o discurso do presidente do STF ocorreu durante uma inauguração de uma exposição chamada de Após 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. Essa exposição, que será aberta ao público, vai mostrar cenas que simbolizam tanto a resistência do STF com a retomada das atividades da casa após os ataques, quanto os esforços das equipes envolvidas na reconstrução e restauração do patrimônio do Supremo. Também participaram aqui hoje os ministros Gilmar Mendes, Carmem Lúcia, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Além disso, a solenidade também contou com a presença da ministra aposentada do Supremo, Rosa Weber. A magistrada era presidente da corte no dia dos atos terroristas e comandou a reconstrução do STF. E olha, a ex-ministra reconheceu que a data, apesar de carregar uma mancha na democracia brasileira, também representa resistência. E após esse evento de inauguração da exposição aqui no STF, os ministros também participaram deste outro evento no Congresso Nacional, que o presidente Lula participou à tarde. E quem tem mais detalhes para a gente sobre esse evento, a repórter Luana Karen, vamos assistir agora na reportagem. A governadora do Rio Grande do Norte, representando todos os estados, destacou que os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 não devem ser esquecidos. A truculência e a incivilidade puseram à prova o regime democrático no país, promovendo cenas que nunca sairão de nossas memórias. E nosso dever é contribuir para que esse passado sombrio não seja esquecido e para que nunca mais aconteça. Em um dos primeiros discursos após tomar posse na Procuradoria-Geral da República, Paulo Goné defendeu punição às pessoas envolvidas na tentativa de golpe. Não deve causar surpresa, mas deve ser visto como sinal de saúde da democracia que pessoas de não importa que status social venham a ser responsabilizadas pela prática de atos hostis ao regime político democrático. Entre os alvos da massa enfurecida que atacou Brasília estava o processo eleitoral brasileiro, colocado em xeque por notícias falsas disseminadas pela internet. Na defesa da democracia, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse ser fundamental a regulamentação das redes sociais. A urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. O que vale para o mundo real deve valer para o mundo virtual. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais como o mais novo e eficaz instrumento de comunicação de massa. Segundo o balanço divulgado pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, o relator dos atos golpistas, pouco mais de 1.700 pessoas foram detidas por conta do 8 de janeiro. Das ações penais abertas, 30 pessoas foram julgadas e condenadas a até 17 anos de prisão. Outros 146 réus devem ser julgados até abril deste ano. Os comportamentos destrutivos das instituições e da democracia não contribuem para o avanço do processo civilizatório nem para a causa da humanidade. A violência, a intolerância e o extremismo só levam à decadência e à infelicidade. E o presidente do Congresso Nacional destacou o desrespeito à vontade popular expresso através do voto. E a lógica da democracia representativa é justamente essa. Ao fim das eleições, aqueles que obtiverem mais votos exercerão o poder delegado pelo povo. Eis um outro conceito muito caro à democracia e que demonstra a sua vitalidade. A real possibilidade de alternância de poder. E aí E aí